E aí, galera! Sejam bem-vindos a mais um TBT BBB. E hoje o nosso TBT BBB é com o eliminado e aniversariante da semana, tá, gente? Mostrou pra gente que o inferno astral é uma realidade. Paredão, treta, banho de gosma, tudo no pré-aniversário, sacanagem. Bem-vindo, Rodriguinho! Oi, Ana! Obrigado, obrigado pelo convite e muito bom estar aqui com você. Meio inferno astral também não é tanto, né? Porque você reencontrou sua família, tá tudo bem. Não, não. O final do dia foi fantástico. Foi fantástico. Isso que importa. Cantou um parabéns melhor do que qualquer outro. Exatamente. Ó, Rodriguinho, a gente vai começar nosso quadro agora com o de ex pra ex. E agora você é um ex-BBB e eu também sou uma ex-BBB. Bora! Então a gente vai rever situações do BBB 24 e vai julgar e comentar do jeito que a gente quiser, porque a gente já esteve lá dentro e a gente pode falar o que a gente quiser. O que a gente quiser. Quando chega a hora de lavar a roupa suja. Oi? Acabou já. Acabou? Era uma hora? Uma hora? Acho que você botou 15 minutos. 60. Fui? Então acabou já. Mas foi isso agora. Não tem como ter acabado. Fomos, acabou. Tá cheirosinha a roupa lá. Já tava em cima já. Deixa eu ver, deixa eu ver. Tá sério mesmo? O que aconteceu? Eu acabei de pôr a minha roupa, eu fiz 60 minutos. Ele falou que acabou, não deu 60 minutos. Eu acho que você deve ter botado 15, velho. Não. Foi 60? Normal dia a dia, 60 minutos. Tá bom, se tá bom, tá bom. Tava em end já, aí eu pego um termino ali, ele falou que era a sua. Tá bom. Aí eu tiro e boto ela em cima, aí quando a secadura acabar, aí eu boto a minha sua. Tá bom, obrigado. Tá de sacanagem, né? Mas já tá ali, foi 15 minutos. Uma hora. Mas já tava desligada. Mas já tava desligada, Maribel. Cheira a roupa. Eu não erro. Eu nunca erro, cara. Tava escrito o end aí. Você veio aqui ler? Tava escrito? Não. Mas não abre não, se não tiver terminado. Nem desligada ela abre. Eu nunca erro. Deixa de ser encrenqueiro, velho. Para de ser um velho tão rancido. Eu nunca erro. Olha, esse dia eu ri muito. Foi 15,60. Eu nunca erro. E cheira a roupa. Eu vou falar agora, eu vou confessar uma parada. Eu não lembro. Claro que... Eu também não lembraria. Eu não me lembro. Você tinha isso lá? De esquecer? Meu amor, fica um lixo. Esquece. Meu amor, fica uma bosta. Uma bosta. Meu Deus. Você esquece palavra, letra de música, tudo? Esqueci muita coisa. Esqueci o nome dos meus gatos ontem, eu conversando com a Yasmin, que ficam falando o nome. Esqueci o nome de uma gata minha, que eu só fui lembrar com a minha esposa mais tarde. Eu acredito. Cara, eu esqueci muito. Depois eu vi uma parada na internet. Aí você... Ah, Yasmin te perguntou e você não falou pra ela. Não, não falei não. Eu esqueci. Mas não lembra mesmo. Esqueci. Eu falo muito isso pras pessoas, tá? Que a nossa memória ficou uma bosta lá dentro. É, é. Eu acho que é por causa da falta de informação que a gente tem, né? Porque no dia a dia, você olha um lugar, olha outro, olha outdoor, olha não sei o que, olha o celular, papapá. Lá, você tá sempre olhando a mesma parede, a cara das mesmas pessoas, a mesma grama. Eu acho que tem uma atmosfera ali que é propícia, né? Eu acho. Só você acordar com aquela música ali já faz você esquecer a alma na cama, né? Meu Deus. Você levanta e a alma fica ali na cama. E a luz, e a luz, que inferno. A luz? A luz é maravilhosa. Vamos para mais um vídeo. Quando alguém me faz lembrar da infância. Michel, Michel é tipo... Michel não gritava. O gordinho que a gente dá um tapa pra tomar uma lancheira na escola, meu. Ai, que... Não bate. Meu Deus de serra. Aquele do bullying. Tá vendo? Você tá vendo isso. Meu Deus de serra. É, gente, é o menininho do bullying da escola. É uma metáfora. Ele é muito bonzinho. É. Eu falei... Eu tô até figurado. Eu tô até discutindo. Se ele estudasse... Não! Se ele estudasse, ele ia ser aquele cara que o Valentim ia chegar pra cá. O Valentim ia chegar pra cá. O Valentim ia chegar pra cá. E ia embora. Não, e outra coisa. E o Valentim seria um cara igual o Bin Laden. Ele é esse cara. Aí, o que que acontece? O Bin Laden gritar ali. Osso, Osso. Osso, pra lá, Osso. Ele não sabe fazer isso. Osso, eu sou isso. Foi exatamente isso que eu quis dizer. Você chegou a ver a briga dos dois? Do Bin Laden com ele? Aham. Eu fiz essa analogia. Falei, cara, o Bin Laden é aquele valentão da escola. E o Michel é aquele menininho almofadinho, gordinho, que o Bin Laden... Não quer nada. O Valentim vai tomar a lancheira ali. É isso. Porque eu vi também que me malharam por causa disso aí, viu? Mas foi isso que eu quis dizer. Não quis dizer que ele é... Não, ele é gordofobia. Não, gente. Eu quis dizer que ele é... Cara, mas ontem eu tava fazendo, essa semana, um outro programa aqui do BBB também. E tava conversando com o pessoal sobre como as pessoas têm realmente personalidade diferente nessa coisa da briga. O Bin é uma pessoa que vai total pra brigar. O Michel, ele pode até ter muitas coisas pra falar, mas ele não... Ali naquele momento, ele não... Ele não conseguia projetar. Não vai, não vai. Não conseguia. O Bin tava de uma forma ali... Ele tinha tomado conta daquela situação. E quando eu falei isso, foi exatamente isso. Falei, cara, não tem... Num mundo real, aqui fora, essa briga nem existiria. Mas nem existiria. Jamais. Nem de um lado, nem de outro. Nem de um lado, nem de outro. Ela não existiria. Ali dentro, ela existe. Só que... Gente, não tem como. É discrepante, né, cara? Total, total. Total, cara. Mais uma. Quando recebo dicas de beleza. Eu posso lhe dar uma dica antes de ir embora? Sai daqui. Saia, Gilberto. Esse teu cabelo tá horrível. Se eu fosse você, eu raspava. Então como você não é eu, você vai pro quarto fadas. A queima é essa que você tá passando por seus fãs? Uhum. Desleixada. Que fácil é isso. A velhice tá assim, escancarada. Cara, eu amo todos os vídeos que eu tô vendo, meu e da Pintel. Cara, é muito engraçado. Mas os nossos vídeos são fantásticos. E na hora não parece. Não parece. Eu tô tão natural ali com ela fazendo isso que não parece que... Quando eu vejo, cara, que legal. Não, eu dei muita risada. Esse vídeo eu dei muita risada. Não, e você de lutador do dragão, ela de dragão. E tipo... Deixa eu te falar uma coisa. A cabeça de dragão gigante. Você sabe que essa hora aí, cara, essa hora desse monstro, eu acho que foi a hora que mudou a minha trajetória no jogo, assim. A Pintel, ela me trouxe pra um lugar, assim, que eu não tinha acessado ainda dentro da casa, sabe? Não, com certeza. Ela me trouxe pra um lugar de paz, um lugar de... Por mais que eu ainda tinha aqueles meus conflitos, ela me trouxe pra um lugar que... Não, peraí. Fica aqui, aqui você vai ser cuidado. Foi muito louco. Ficou muito visível isso, realmente. Ali vocês encontraram uma parceria diferente, que ela tinha até na Fernanda um pouco. Sim, sim. Mas você não tinha ainda encontrado alguém dessa maneira, dessa coisa da brincadeira e do... Sim, é uma coisa meio de pai e filha, né? É, é. Ela papi... É, não, e ela é engraçada, ela é muito engraçada. É demais, demais, cara. Bom, vamos ver agora o que o pessoal andou falando nas redes sociais de Rodriguinho. Eu apoiaria completamente o Rodriguinho comer o bolo do Davi, enfiar todo mundo no taco nada. É muito jogar pra torcida fazer um bolo de aniversário pra um adversário que ele nem pode comer, a Larissa falou. Foi a desse bolo, que até agora eu não entendi. Cara, na realidade, é... Por que ele fez esse bolo, se tu não podia comer? O Davi, ele tinha esse... O Davi, ele é um excelente jogador. Ele tem essa parada, ele arruma uma confusão na casa, onde ele grita, onde ele briga, onde ele faz tudo. No dia seguinte, ele faz um almoço, bem bonitão, e coloca os talheres, tudo certinho. É como se fosse um pedido de desculpa, eu entendo, assim, sabe? Sim, talvez ele fique constrangido de verbalizar, então ele tenta ajudar. E aí, nesse dia do bolo, cara, ele acabou comigo na geleca, ele... Nossa, eu fiquei muito bravo aquele dia, e aí, de repente, ele faz um bolo. Tentou te agradar, né? E ali, ele me deixou numa situação muito complicada, assim, né? Porque eu tava mal, eu queria ir embora. É. Era meu aniversário, eu acordei ali, e aí ele falou, fiz um bolo pra você, se você quiser chamar a galera pra cantar os parabéns, é só você chamar que o bolo tá ali. Quem que chama a galera pra cantar parabéns pra você? Gente, vamos cantar parabéns pra mim? Eu fiquei tão bravo, cara. Você já tava também, né? Você já tava do dia de ontem. Eu corri pro quarto, eu chorava tanto, cara, por causa disso. E ao mesmo tempo que eu chorava, eu fiquei com pena dele ter feito, cara, a parada. Eu falei, cara, e aí vai parecer que eu não quis comer porque ele fez. Não queria ficar com raiva, mas, porra, eu tô com raiva. Eu tô com raiva. É, ali eu falei, quer saber, eu tenho o direito de ter raiva, vambora. É. E não comi o bolo. Aí, não comeu. Não comi. E nem podia, pô. Nem podia. Isso que eu não entendi. A gente tá trocando essa ideia que eu nem lembrei. Isso que eu não entendi. Que eu não podia comer o bolo. Tiveram várias reuniões pra falar sobre aquilo. Não, vamos entrar e vamos comer. E aí, vai todo mundo que tá com nada, porque já tá quase chegando. Não, vamos entrar e vamos. Mas tava todo mundo aqui fora. E eu ainda falei pra eles, cara, eu vou embora hoje à noite. Vocês que vão ficar aí comendo, mas vocês já vão eabaram, hein? É. Eu vou comer. Comer também aí. Nasco lá na minha casa, lá. Não tô nem aí. E eles queriam porque queriam ir, cara. Queriam. É. Ali o nosso time ali é... Mas duvido, tá? Chegando a hora, eles não vão fazer, não. Ah, não sei. A galera vai ficar... Vai ficar... Não sei, mano. Vai... Não sabemos o que vai acontecer nos próximos dias. Próximos dias estão aí. Vai acontecer. Vai um comentário. Bota aí pra gente ler. Rodriguinho é rabugento, engraçado, autêntico. Não tem medo de cancelamento. Não faz personagem. Erra como todo mundo. Com ele temos enredo na casa e nas páginas de fofoca. Se sair, esse BBB vai ficar uma bosta. Entregue as moscas e as plantas. André se escreveu. André, você não vê, mas é BBB24. Ah, meu Deus. Olha. Eu recebi muitas pessoas falando isso nas minhas redes, cara. Muita gente falando isso. Cara, é... Eu fui eu. Totalmente. Totalmente. Todas as pessoas que me conhecem falam, cara, você errou, você falou besteira, mas você foi você. Eu iria odiar olhar pra... Olhar você na TV e ver quando você tá fazendo um personagem ali. É, e eu fui eu. Eu falei hoje pra minha filha. Filha, seu papai tem problema. É assim. Seu papai acontece essas coisas. É humano. Bem-vindo. E a resposta dela foi fantástica. Ela é por isso que a gente te ama. Porque você é desse jeito e é isso aí mesmo. É. Vamos embora. Pois é. Mas é. Eu vi um pessoal falando assim. Não, não é possível que o Rodrigo seja assim na vida dele, com os amigos, com a família. Mas é o seu jeito. Cara, eu... Não tem como você inventar uma... Ah, eu sou desse jeito. É isso. Só que o que acontece? Na minha casa... Eu tô na minha casa, meu irmão. Tô na minha casa. Eu não tô em outra cama, eu não tô em outro banheiro, eu não tô tomando banho de sunga. Convivendo com pessoas que você não conhece. Eu tô convivendo com pessoas que eu... Não quer? É. Na minha casa, todo mundo que eu amo. Todo mundo... Então, eu não vou ficar desse jeito. Eu vou ficar desse jeito como você me tira do meu habitat. Entendeu? É a mesma coisa que pegar uma onça e jogar onça na Avenida Paulista, lá em São Paulo. Olha lá. Vai comer todo mundo. Você tira ela do habitat dela. É a mesma coisa. Então, e aí... Ah, é que nas festas eu não sou um cara de festa. É. Ali na festa eu tô eu sozinho. Uma molecada de 23, 24 anos. Eu com 46 anos de idade. Todo mundo... A Bia, ela... A Bia, ela é elétrica. E as pessoas que vêm depois dela, são uns dois graus a menos. É. Não tem como acompanhar. Ainda são. Não tem como acompanhar. Tá todo mundo muito feliz. Tá todo mundo muito eufórico. E aí eu fico como chato. Não tem como. Vou tomar meu banho, vou deitar, viu, galera? Eu comia. Obrigada. Abria a casa, eu ia pra casa. Meu Deus. E eu não dormia, tá? É porque não dá, né? Desde que eu saí eu não dormi. Ah, bem-vindo. Desde que eu saí eu não dormi. Bem-vindo. E eu falei, eu não vou dormir, eu vou dormir depois do programa. Porque aí eu coloco o meu sono em dia. Porque se eu durmo de dia, agora eu não durmo de novo. E aí tu vai acordar cedo, vai falar, meu Deus, porque eu não tô dormindo mais. Mas a cabeça não para de funcionar. Que loucura, né? Pôs melhor. Bom. Pôs melhor. Você tem mais experiência do que eu. É, ó, já vi bastante. Já vi bastante. Vamos pra mais um. Cenas visceralmente humanas de Pitel, Fernanda, Rodriguinho juntos são um alívio cômico. E eram mesmo. Eram, cara. Eram. Eram muito. Eram muito. Eram muito. Nossa, vocês três juntos eram muito engraçados. Legal, porque era uma coisa tão genuína. É, então. A nossa junção ali foi muito genuína. Porque eu já não tava no quarto, né? Eu cheguei no quarto Fadas. E aí eu ganhei a liderança ali e tal. Voltei pro Fadas. Ganhei outra liderança. E quando eu ganhei outra liderança, minha cama no Fadas já tinha perdido. E aí sobrou uma cama pra mim lá. Eu falei, cara, vou descer pro outro quarto. E elas estavam ali. Sim, acho que vocês se encontraram assim. E antes daquilo, parecia que eu nunca tinha visto elas na casa. É, então, parece que vocês se encontraram ali, criaram a amizade e o vínculo. Eu achei tão engraçado que ontem, quando você saiu, a Pitel falou que ninguém podia dormir na sua cama. Não sei se você viu. Ela tava dormindo na minha cama hoje. Falou, não, ninguém vai deitar aí. Ele acabou de ir embora, não vai deitar aí. Pode levantar, respeito com a cama dele. Depois dorme. O defunto morre, você já vai colocar o automarismo no lugar. Eu achei fantástico. Não, várias cenas. Mas essa é a sensação, né? Quando a pessoa sai da casa, parece que a pessoa morreu. Não, morreu. 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 O clima que fica na casa. É horrível. Meu Deus do céu. Eu acho que eu nunca gostei tanto de você chamar de babaca do que nessa edição. Velho babaca. Eu nunca gostei tanto de você chamar de babaca do que nessa edição. Ai, mas é, BBB é uma experiência sensacional. Rodriguinho, nosso papo está acabando. Mas olha, aproveite seu pós BBB, turma, quando você conseguir. Pode deixar. Vou subir esse conselho. Aproveite tudo que essa experiência vai te proporcionar, que vai ser muita coisa legal. E vocês aí, continuem de olho no BBB 24, hein? Toda semana tem vídeo com o Eliminado aqui, pra vocês curtirem o nosso canal. Bora. Beijo. Até semana que vem. Tchau. Bora.